nacionalsocialismo. E problemas de definição, o termo nacionalsocialismo possui inúmeros significados e diferentes conotações. No seu sentido mais geral tem sido usado, há mais de um século, por vários movimentos e ideologias políticas, defensores de um tipo de socialismo diferente do socialismo internacionalista e machista, ou até contrários a ele. Por um lado, o nacionalismo nasceu no século XIX, como reação à sociedade industrial e à emancipação liberal. Por outro, os movimentos nacionalistas nos países em desenvolvimento, sobretudo nos Estados árabes, socialismo árabe, defenderam, até o presente momento, formas novas de nacionalsocialismo, como alternativa ao feudalismo e ao colonialismo. Em todos estes exemplos, todavia, qualquer uso que se faça do termo ficará praticamente abandonado ou provocará mais confusão uma vez que um nacionalsocialismo, como fenômeno político de dimensões históricas mundiais, indica sobretudo um movimento político alemão, fundado e guiado por Adolf Hitler após a Primeira Guerra Mundial, polemicamente conhecido pelo diminutivo de nazismo. Consequentemente, como no caso do fascismo italiano, é preciso não esquecer a origem concreta e o significado político do nacionalsocialismo histórico, todas as vezes que a palavra for empregada na terminologia atual. Este cuidado é de suma importância uma vez que termos como fascismo é nacionalsocialismo, inúmeras vezes, são utilizados impropriamente, como instrumentos de polêmica ativa contra o adversário político, sem levar em consideração seu significado original e sua correta aplicação à realidade. Em ambos os casos, a análise do fenômeno histórico, o nacionalsocialismo alemão e o fascismo italiano, representa a condição indispensável para qualquer tentativa de definição e aplicação destes termos. Como fenômeno histórico, o nacionalsocialismo tem que ser definido focalizando dois níveis principais. Em primeiro lugar, como reação direta à Primeira Guerra Mundial e às suas consequências, porém, também, como resultado de tendências e ideias bem mais antigas, relacionadas com a problemática da unificação política e da modernização social, problemática que dominou o desenvolvimento alemão desde o começo do século XIX. Sem dúvida, foram a inesperada derrota de 1918 e suas trágicas consequências, quer materiais quer psicológicas, que tornaram possível a fundação e a ascensão política do nacionalsocialismo. Porém, ao mesmo tempo, é importante considerar o fato de que as tendências e as ideias políticas fundamentais do nacionalsocialismo nasceram muito antes de 1918 e da guerra, e que o nacionalsocialismo é bem mais do que um simples movimento de protesto pós-guerra, dirigido por um eficiente agitador de massas como o foi Hitler. Ambos, os níveis, as raízes ideológicas e a concretização política, têm a mesma importância na análise e na definição dos principais elementos do nacionalsocialismo. Suas qualidades dinâmicas explosivas conseguiram tomar consistência unicamente na situação de crise profunda da Alemanha no primeiro pós-guerra. Porém, os aspectos mais radicais do movimento precisam ser explicados como resultados de várias posições ideológicas fundamentais que têm raízes históricas profundas. Estas posições formam o pano de fundo da Weltanschauung, nacionalsocialista, onde já encontramos os postulados principais e o vocabulário específico do sistema de valores do nacionalsocialismo, cujas palavras-chave são, nação, raça, espaço vital lebensraum, a comunidade do povo, Volksgemenschaft, liderança, ação, autoridade, sangue e terra, frente e batalha. E em raízes ideológicas e políticas do nacionalsocialismo. Com relação às raízes históricas do nacionalsocialismo, austro-alemão não há concordância entre os especialistas. Alguns acham que suas origens remontam ao Império Medieval, à Reforma Protestante ou, pelo menos, a Frederico o Grande, da Prússia. Outros negam que haja qualquer tipo de continuidade entre a política alemã anterior e o desenvolvimento do nacionalsocialismo, sublinhando a importância fundamental da Primeira Guerra Mundial e de Hitler. O nacionalsocialismo é definido como movimento hitleriano-hitlerismo, exatamente na mesma medida em que o fascismo pode ser visto como mussolinismo. Enquanto as interpretações continuam oscilando entre estas duas posições extremistas, permanece o problema de como uma tradição intelectual e um comportamento político, tipicamente alemães, seriam indispensáveis na formação do nacionalsocialismo. O debate, encontrado em inúmeros livros desde os anos 30, tem em si um interesse que não é meramente acadêmico. Por um lado, teve influência na própria afirmação do nacionalsocialismo que foi percebido, justamente pelos seus propugnadores e ideólogos, quais Josef Goebbels e Alfred Rosenberg, como sendo a complementação definitiva de um milênio de história alemã. Por outro lado, o problema assumiu uma importância toda especial na medida em que se envidaram esforços para combater e eliminar, não apenas o poder político, mas também as mais profundas raízes do nacionalsocialismo na Alemanha, a fim de impedir, após 1945, qualquer tipo de continuação ou de revivescência do nazismo. As raízes ideológicas do nacionalsocialismo, em decorrência dos acontecimentos históricos alemães do século XIX, encontram-se estritamente ligadas às três fases mais importantes da caminhada da Alemanha em direção ao sonhado Estado Nacional. A reação nacionalista à ocupação napoleônica, 1806-1815. A falência da Revolução Liberal de 1848. A solução conservadora e militar do problema alemão, durante o governo de Bismarck, a partir de 1871. Na medida em que progredia o complexo processo da unificação política e da modernização, a ideia nacionalista alemã experimentou um desenvolvimento todo especial, chegando a se sobrepor aos ideais liberais e constitucionais. A nação tardia tinha a sensação de ser a última a chegar entre os Estados europeus, pronta, porém, para se adequar ao imperialismo e ao colonialismo da época. Em um contexto muito parecido com o italiano, estes sentimentos nacional-imperiais preparavam o caminho para os movimentos pré-fascistas já bem antes da Primeira Guerra Mundial. No caso alemão, uma antiga tradição acerca da singular missão da Alemanha no contexto europeu e no mundo, conforme o que defendia o filósofo Fichte, 1810, coincidiu com a reivindicação da concretização de um império pangermânico que compreenderia não apenas a Áustria e demais territórios de língua alemã, mas que iria ser reconhecido como potência hegemônica da Europa Central. As ideias pangermânicas e hegemônicas dominaram todos os movimentos que visavam anexações de territórios na Primeira Guerra Mundial. A derrota destas ideias em 1918, nunca aceita pelos partidos de direita da República de Weimar, levou à formação de grupos radicais, antidemocráticos e revisionistas. Um deles foi o The Utsch-Arbiter-Partei que em 1920 tornar-se-á um national socialistisch The Utsch-Arbiter-Partei da AP. Uma característica básica deste partido foi a continuidade das ideias que dominaram o período pré-bélico. Porém, a experiência da derrota na guerra e a crise da República Democrática aumentaram a força de sua influência na opinião pública alemã politizada. A criação e a ascensão do nacionalsocialismo podem ser explicadas da seguinte forma. A, na situação existente em 1918-1919, era fácil a mobilização de um nacionalismo agressivo contra o Tratado de Versalhes com suas pesadas imposições à Alemanha pós-bélica. Na realidade, a carreira de Hitler teve início, antes de tudo, com seus inflamados discursos contra a escravização da Alemanha pelo Tratado de Versalhes. Tudo isto, porém, ia muito além de uma simples revisão dos tratados. Ao nacionalismo foi atribuído um significado maior. A expansão imperialista da Grande Alemanha, na sua condição de potência guia mundial, fundamentada nas qualidades superiores da raça germânica ou nórdica. B, a saída concreta para esta forma de nacionalismo foi encontrada na doutrina do espaço vital necessário aos alemães. Na sua atividade política de cada momento nacional, o socialismo se apresentou como um mais ardoroso representante das forças contrárias a Versalhes. Na sua ideologia, voltou à velha ideia da singular posição da Alemanha na Europa e desenvolveu a doutrina da superioridade cultural e racial de um futuro império germânico da nação alemã como sendo uma nova forma do sacro império romano medieval da nação alemã. A personalidade é, as ideias de Hitler, proporcionaram a esta reivindicação de hegemonia nacional imperialista, o suporte da ideologia nacionalista, tipicamente austríaca, de uma grande Alemanha. Em seguida esta ideologia foi sobreposta às componentes prussiano-alemãs da filosofia do expansionismo. Protegido pela estratégia da revisão do tratado, manipulada com muita inteligência, que enganou a muitos, quer na Alemanha quer fora dela, Hitler buscou, desde o início, um objetivo imutável, expandir o território do Estado Nacional e ampliar o Lebensraum alemão bem além do núcleo racial do povo alemão. A ideia básica de Hitler era a de manifestar o princípio expansionista do Estado Nacional mediante o princípio imperialista do predomínio dos elementos superiores biológica e racialmente, orientando seus ataques contra os eslavos, racialmente inferiores, ao leste e, internamente, contra os judeus, o inimigo mundial número 1. Se não está ainda bem esclarecida a função desempenhada pelo militarismo alemão no meio de todos esses fatores causais. Se, por militarismo, entendemos a agressão, então o problema não se reveste de crucial importância. Porém, é inegável que o exemplo e a tradição de um Estado predominantemente militar, como a Prússia, exerceram uma influência notável na estrutura social e de poder do Reich Bismarckiano. O exército foi apresentado como o lugar de treinamento para a nação escola da nação. Uma patente no exército de reservistas aumentava o status social de um civil. As considerações militares dominaram até as ideias políticas de amplos segmentos da população. A ideologia guerreira do nacionalsocialismo pôde, pois, se estruturar sobre estas bases. Hitler encontrou dificuldades bem menores do que Mussolini na mobilização do povo e na conquista do exército. Todavia, na medida em que se evidencia a função do pensamento militarista prussiano, não é possível ignorar as ideias populares de Hitler de origens austro-alemãs. Neste sentido, a energia expansionista de Hitler se orientou também para o combate à ideia reducionista prussiano-alemã do Reich Bismarckiano, que, excluindo a Áustria-Hungria, excluía uma notável parcela da nação alemã. De, não causa, pois, admiração o fato de que os verdadeiros precursores do MSDAP, no início do século, foram originários da Áustria e da Boêmia, regiões onde o nacionalismo anti-eslavo e anti-semita, do tipo sociopopular e cristão nacional, era fortemente sentido há muito tempo. Também não deve causar admiração o fato de que o partido de Hitler tenha sido fundado em Munique na Baviera, cidade que, assim como Viena, oferecia ambiente favorável às ideologias de seitas nebulosas ligadas a um fantástico misticismo alemão, bem como ao conceito católico da Grande Alemanha, mais do que ao conceito prussiano-protestante do Estado. Guiados pelos nacionalsocialistas, os alemães do Sul, os austríacos e os alemães que se consideravam etnicamente puros, se sobrepuseram aos prussianos. Todavia, se não estivesse presente à tradição político, militar e estadual da Prússia, as ideias e a vida do povo alemão, no Império e na República de Weimar, não teriam sofrido tamanho processo de militarização, nem o Estado totalitário teria consolidado seu poder. A união entre transnacionalismo e militarismo, durante a Primeira Guerra Mundial, teve influência marcante sobre Hitler e sua sobrevivência na luta contra a República de Weimar, bem como na aliança entre nacionalistas reacionários e revolucionários nacional-socialistas. Esta união tornou possíveis os acontecimentos de 1933. E, a ideologia nacional-socialista proporcionou a mais ampla manifestação das responsabilidades específicas e dos fermentos históricos contidos na ideia do Estado e da nação alemães. Ao mesmo tempo, não se pode negar que a Weltanschauung nacional-socialista, diferentemente do machismo e do comunismo, não é resultado de uma filosofia ou teoria coerente, e sim se caracteriza por um conjunto de ideias e princípios, concepções, esperanças e emoções, unidos por um movimento político radical numa época de crise. A Alemanha não precisava, necessariamente, de caminhar para o Terceiro Reich. Escolheu este caminho, contrariamente ao que fizeram outros países, pela natureza específica das tendências antidemocráticas existentes na Alemanha e pelas específicas condições em que se deu o nascimento do nacional-socialismo na República de Weimar. A causa final, porém, foi a ruptura profunda entre o pensamento político alemão e o pensamento político ocidental, bem como o surgimento de um particular sentimento fatalista alemão com leves aspectos anti-ocidentais. F. Com relação à importância do radicalismo anti-semita, é correto afirmar que os precursores anti-semitas do nacional-socialismo não tinham qualquer possibilidade de sucesso político antes da Grande Guerra. Não passavam de grupos insignificantes, divididos entre si no que se referia aos objetivos e também com relação à função dos judeus. Não tinham influência alguma no processo legislativo nem, tampouco, tinham condições para propor leis anti-semitas ou controlar o processo de emancipação e assimilação dos judeus, apesar da magnitude de suas manifestações entre 1873 e o início do século XX. Além disso, os grupos conservadores no poder, embora utilizassem de vez em quando o anti-semitismo a seu favor, preparando desta forma o caminho para sua afirmação e seu desenvolvimento, nunca a ele proporcionaram espaços consideráveis, politicamente. Antes da ascensão de Hitler, as manifestações de violência anti-semita na Alemanha eram raras, diversamente do que ocorria na Europa Oriental. Naturalmente, o anti-semitismo estava sempre presente, aguardando novas oportunidades, principalmente em períodos de crise política e econômica. Conheceu momentos de grande intensidade nos períodos de 1873 a 1895, 1918 a 1923 e 1930 a 1933, porém sua influência na vida política e a terrível concretização de seus bárbaros objetivos somente se tornaram possíveis, quando conseguiu se incorporar a um grande movimento antidemocrático de massa. E em Fatores da ascensão do nacional-socialismo A ascensão do nacional-socialismo, 1919-1933, foi possível graças à conjugação dos defeitos da política alemã, desde os primórdios do século XIX, com as raízes fatídicas e a história repleta de crises da República de Weimar. A democracia de 1918 foi considerada responsável pelas consequências da derrota na Primeira Guerra Mundial. O novo governo se tornou o bode expiatório e o objeto do ódio das forças da restauração e da reação no Estado e na sociedade, bem como dos movimentos revolucionários, ditatórias reunidos nos belicosos frecrops, em seitas populares antissemitas e em organizações paramilitares. O espantalho vermelho da Revolução Comunista completou a tarefa de tornar exército e burocracia, classe média e patrões, fácil conquista de tais sentimentos. As forças democráticas estenderam a seus inimigos a tolerância de um sistema jurídico constitucional. Além disso, o desejo difuso de autoridade próprio de um Estado autoritário e burocrático acabou provocando sérios problemas organizacionais no interior da República. Foram estas as bases que permitiram ao nacional-socialismo firmar-se como um novo tipo de força integradora. Visto ser uma manifestação tipicamente alemã de antidemocracia na Europa, o nacional-socialismo conseguiu harmonizar-se com a situação alemã, tornando-se um fenômeno mais difícil de ser exportado do que o fascismo. É este mais um exemplo das limitações que se encontram nas ideias de um fascismo universal. Os fundamentos nacionalistas implicam a existência de profundas diferenças entre um e outro país. Daí não ser possível explicação alguma monocausal baseada em premissas econômicas, políticas ou ideológicas. O nacional-socialismo, assim como Hitler, foi o produto da Primeira Guerra Mundial, porém, recebeu sua forma e sua força daqueles problemas básicos da história alemã moderna que caracterizaram a difícil caminhada do movimento democrático. Podemos salientar entre estes problemas a fragilidade da tradição democrática e os poderosos resíduos das instituições autoritárias governativas e sociais existentes antes é, depois de 1848, a facilidade de aceitação das ideias nacionalistas e imperialistas, produto da criação atrasada e nunca plenamente concretizada de um Estado nacional alemão. Os problemas decorrentes da inesperada derrota e da decorrente invencionice da facada pelas costas, o difuso mal-estar com relação à paz de Versalhes, a crise permanente de uma república que nunca conseguiu obter apoio total da população, as explosivas consequências da depressão neste Estado altamente industrializado, social e religiosamente dividido, conservando ainda resíduos feudais e tradicionalistas. Enfim, o medo da proletarização e do comunismo experimentado pela classe média, e o ulterior ressentimento e pavor de uma população rural ameaçada pela expansão da tecnologia moderna. Não deveria, portanto, causar admiração o fato que um nacional-socialismo obteve seus maiores triunfos eleitorais primeiro na Baviera rural e depois nas províncias rurais do Schleswig-Holstein e na Baixa Saxonia. Entre os fatores que caracterizam os inícios do nacional-socialismo, cumpre ressaltar o papel relevante e desempenhado pela ascensão espetacular e pela veneração quase religiosa do Führer. A estrutura organizacional e as atividades deste novo tipo de movimento basearam-se completamente no princípio do líder. Ao centro de tudo encontrava-se a figura de Adolf Pler. Em termos de psicologia social, ele representa o homem comum, em posição de subordinação, ansioso para compensar seus sentimentos de inferioridade através da militância e do radicalismo político. Seu nascimento na Áustria, seu fracasso na escola e na profissão e a experiência libertadora da camaradagem masculina durante a guerra, forjaram, ao mesmo tempo, sua vida e a ideologia do nacional-socialismo. O nacional-socialismo se estruturava com base no darwinismo social-nacionalista, racista é muito simplificado, tornado popular pelos escritos de radicais secretários. Porém, ao mesmo tempo, procurou, mediante uma mistura eclética de programas doutrinários e políticos, atingir todas as camadas da população. Os primeiros slogans do nacional-socialismo, pelo seu sucesso imperialista e expansionista e pela submissão ao governo ditatorial nacionalista, foram elaborados para distrair a classe média e a classe operária dos reais problemas internos. A comunidade nacional foi escolhida para ser a panaceia que curaria os males econômicos e políticos, no lugar do pluralismo econômico e da sociedade classista. As doutrinas militaristas e racistas foram os instrumentos utilizados para enganar e conquistar a população. Na campanha contra o Tratado de Versalhes se fez uso de um nacionalismo agressivo que apelava para o tradicional sentimento alemão de unidade e foi explorada a visão de uma grande Alemanha unida. O passo seguinte foi a propalada necessidade de expansão dos limites nacionais e étnicos, para conseguir o espaço vital, em direção ao leste, dos povos alemão e germânico, considerados povos superiores. Além do culto ao Führer, que era uma resposta ao desejo autoritário de ordem, a versão social e biológica do antissemitismo se tornou uma das primeiras características fanáticas do programa hitlerista. Esta forma de encarar o problema se prestava para a elaboração da ideia do inimigo radical, ideia esta necessária a todo movimento totalitário para poder dirigir e orientar a agressividade por ele gerada. Acima de tudo, a ideologia nacional-socialista e a tragédia política assentavam no direito do mais forte, conforme as teorias do darwinismo social. A exaltação da ação como ideal supremo, acima da razão e da inteligência, caracterizou a natureza fundamentalmente irracional do nacional-socialismo. Seu fim último foi a conquista de um poder sem limites mediante a agressão, internamente, e mediante o expansionismo, externamente. A história do terceiro Reich mostra que o nacional-socialismo cumpriu a risca aos primitivos planos de Hitler, muito embora seus críticos da época pouco caso fizessem dele. Aliás, a história do nacional-socialismo é a história de sua fatal depreciação. Tudo isto vale também com relação à vitória de Hitler em 1933. O terceiro Reich pôde se concretizar graças a um conjunto de manobras eficazes e enganadoras. Sem estas manobras, provavelmente, Hitler nunca chegaria ao poder. Ele afirmava que a sua era uma revolução legal. Misturando estes dois conceitos contraditórios, os nacionalistas conseguiram satisfazer o desejo popular de ordem e, ao mesmo tempo, o desejo de uma mudança radical num período de profunda crise econômica. Após o fracasso de seu Putsch em 1923, sem contar o fracasso do Putsch, reacionário de Kapp em 1920, que evidenciou a aversão da burguesia e dos funcionários públicos a golpes de Estado e a revoluções abertamente concretizadas, Hitler se limitou à utilização de tânticas pseudolegais. Em lugar de tentar um Putsch contra a República, aproveitou-se das oportunidades proporcionadas pela legislação de emergência prevista na Constituição de Weimar a fim de revogar a mesma. O caminho da ditadura presidencial sempre foi apoiado pelos adversários conservadores da democracia parlamentar e, após 1930, contou o apoio ativo do Marechal Windenburg, o autoritário filomonárquico presidente alemão. Foi ele quem ajudou o Partido Nacional Socialista a se libertar da incômoda posição de partido minoritário, que nunca tinha conseguido mais de um terço dos votos populares em nenhuma eleição. Os poderes especiais, que davam ao presidente o direito de dissolver o Reichstag e nomear um chanceler, tornaram possível a ditadura legal do presidente. Foi o exercício destas prerrogativas, e não a aprovação de um governo majoritário que levou Hitler ao poder. A bem-sucedida imposição de um governo autocrático foi acompanhada pelo convite à realização de uma verdadeira revolução nacional no que diz respeito a Hitler. A aliança com os partidos de direita, com o meio empresarial, com os interesses dos grandes proprietários rurais e dos militares, foi apenas um expediente tático. Quando começou a se manifestar uma forte crise no partido, no fim de 1932, ele não titubeou em fazer amplas concessões aos líderes de uma concentração nacional da direita, chefiados por von Papen, confidente de Indemburg. Porém, mesmo aceitando, como chanceler, uma maioria de ministros conservadores, sempre fez questão de exigir o direito de exercer poderes presidenciais ditatoriais. Camuflando as reivindicações de poder dos nacionalsocialistas, como sendo os apelos para um renascimento cristão, nacional, Indemburg atingiu o resultado desejado, quer junto ao governo quer junto ao povo, e nunca interferiu nas terríveis medidas repressivas aplicadas por Hitler, justamente em virtude destes poderes ditatoriais legais, em fevereiro de 1933. Os aliados de Hitler, num primeiro momento, valorizaram em excesso o próprio poder e, mais tarde, procuraram reconduzir a revolução dentro de canais disciplinados. Porém, foi justamente sua colaboração que tornou possível a pseudo-legalidade desta mesma revolução. Por razões semelhantes, a oposição da classe média se desarticulou diante da lei sobre os plenos poderes e os funcionários colaboraram para a legalização da revolução nazista. A própria esquerda se deixou ludibriar e, por demasiado tempo, ficou paralisada diante da nova situação de uma revolução legal e nacional. Em suma, Hitler chegou ao poder como consequência de um conjunto de erros que poderiam ter sido evitados. Ele não foi eleito livremente pela maioria do povo alemão, nem houve razões insuperáveis que justificassem a capitulação da República. Todavia, nos momentos finais, as forcas democráticas se encontraram em minoria diante dos partidos totalitários e ditatoriais dos nacional, socialistas e dos comunistas. E foi nesta situação que um grande número de dirigentes alemães optou por se colocar do lado de Hitler, após 1933. A suscetibilidade da classe média era resultado de causas históricas e contingentes. A história da tomada do poder por parte de Hitler sem dúvida possui seus lados obscuros, e que são inúmeros. Por outro lado, os pré-requisitos do nacionalsocialismo também não são passíveis de explicações lineares. Foram inúmeros os fatores e os elementos que aí desempenharam seu papel, obscuras forças subterrâneas, resultado das condições nacionais e sociais alemãs e europeias. A fatal ascensão de Hitler está intimamente relacionada com uma marcante sequência de acontecimentos que se verificaram na Alemanha nos séculos 19 e 20, embora o nacional socialismo não possa ser identificado com a história alemã. I. Consolidação e Dinâmica do Regime O Regime Nacional Socialista Alemão, 1933-1945, teve como característica um rápido processo de supressão e coordenação, Gleisch-Schaltung, de todas as forças e instituições políticas, sociais e culturais. A tomada do poder se deu com pleno sucesso no período de cinco meses, e com muito maior definição do que aconteceu na Itália fascista, onde o processo levou seis anos. O sistema totalitário com um partido único e com um único líder foi definitivamente implantado no verão de 1934, quando Hitler, através de expurgos sangrentos dentro do partido, e das organizações militares do partido, a SAA, conseguiu o apoio total do exército e se nomeou, após a morte do presidente Indemburg, chefe do Estado, chanceler, líder do partido e da nação, ditador único da Alemanha. Nos anos seguintes o regime se estruturou para concretizar suas finalidades ideológicas, quer no campo da política interna, quer no da política externa. O controle totalitário do poder, na própria Alemanha, foi utilizado para a mobilização de todos os recursos na sustentação militar da hegemonia alemã na Europa e no empenho de anexação de amplos territórios, principalmente na Europa Oriental. Causa surpresa observar o quanto a conduta política do nacional socialismo tenha sido determinada por posições ideológicas, principalmente no campo do racismo e do antissemitismo, o que foi sobremaneira e comprovado pela criminosa eliminação de milhões de judeus e pela rigorosa supressão das nações eslavas. A política de ocupação, levada adiante pelo nacional socialismo durante a Segunda Guerra Mundial, foi uma terrível concretização das ideias de superioridade alemã e do direito ao espaço vital. Esta política diferiu profundamente da seguida pelo governo ditatorial, mais tradicional, na sua forma, do fascismo italiano, embora tenha sido justamente a aliança entre Mussolini e Hitler que abriu o caminho para que se chegasse às últimas consequências no campo do terror, da guerra e da destruição. No fim, as reais manifestações do regime nacional socialista foram uma refutação daquelas próprias ideias em que o mesmo se baseava. Daí que o neonazismo não conseguisse melhores resultados na Alemanha do pós-guerra. O fracasso total e autodestruição do nacional socialismo em 1945 servem, entre outras coisas, para refutar a crença popular de que uma ditadura totalitária, pelo fato de eliminar todo controle político e moral e, consequentemente, possibilitar uma atuação mais rápida e de mais impacto, seja fiador da ordem e da eficiência de uma forma mais abrangente, bem como de maior segurança e estabilidade do que os complexos sistemas democráticos. Além da rigida pseudo-ordem imperante no terceiro Reich, havia um mundo de rivalidades pessoais e profissionais, de ordens arbitrárias por parte de líder, de insegurança causada pela vigilância e pelo terror. O resultado foi um momentâneo aumento do poder, seguido por um enfraquecimento da consciência nacional, que culminou no caos da fase final. Os excessos que marcaram o declínio do terceiro Reich evidenciaram a verdadeira natureza de um sistema que, contrariamente ao afirmado pela sedutora teoria da ditadura, não proporcionou a céus cidadãos sequer ordem política e governo eficaz, e muito menos segurança maior é possibilidades melhores de se expressarem. Ao contrário, erigiu-se exclusivamente sobre o despotismo organizado e sobre crimes pseudo-legais e mal escondidos. Hitler teve para tudo uma única, egomaníaca, resposta. O povo alemão fracassara na sua prova histórica, pondo em jogo, consequentemente, sua própria existência nacional. Nos últimos tempos, uma ideia fixa o perseguia. Nunca cederia, nunca mais iria acontecer novamente na história alemã. O que tinha acontecido em novembro de 1918. No seu testamento político de 29 de abril de 1945, repete as ideias fixas que tinham orientado a ascensão e a dominação do nacional-socialismo, começando pelo seu ódio feroz com relação ao judaísmo internacional e seus cúmplices, que, na visão do mundo de Hitler, seriam os responsáveis por tudo aquilo que estava acontecendo. A queda do nacional-socialismo foi sancionada juridicamente pela Comissão Aliada de Controle que, a 4 de junho de 1945, dissolveu formalmente o MISDAP e ordenou a prisão de seus funcionários. Os resultados do domínio nazista foram óbvios, assim como sua queda. Até seus critérios para avaliar os sucessos refutam a eficácia da política nazista. O preço pago foi imenso. Mais de 6 milhões e meio de alemães mortos, ó, dobro de prófugos, a divisão e a repartição do país, o fim de sua existência como Estado. Este foi o balanço alemão do Terceiro Reich. O balanço europeu, que se inicia com o extermínio de aproximadamente 6 milhões de judeus, nos leva muito além dos números acima. Enquanto a França contou com aproximadamente 800 mil vítimas e a Grã-Bretanha, 400 mil, pelo menos 20 milhões foram mortos na Rússia, 4 milhões e meio na Polônia e 1 milhão e 700 mil na Iugoslávia. A culpa da Alemanha, principalmente com relação aos povos da Europa Oriental, e a expulsão, por vingança, de todos os alemães, destes territórios, permanecerão para sempre como a herança deixada pelo nacional-socialismo. Nacional-socialismo. E problemas de definição, o termo nacional-socialismo possui inúmeros significados e diferentes conotações. No seu sentido mais geral tem sido usado, há mais de um século, por vários movimentos e ideologias políticas, defensores de um tipo de socialismo diferente do socialismo internacionalista e machista, ou até contrários a ele. Por um lado, o nacionalismo nasceu no século XIX, como reação à sociedade industrial e à emancipação liberal. Por outro, os movimentos nacionalistas nos países em desenvolvimento, sobretudo nos Estados Árabes, socialismo árabe, defenderam, até o presente momento, formas novas de nacional-socialismo, como alternativa ao feudalismo e ao colonialismo. Em todos estes exemplos, todavia, qualquer uso que se faça do termo ficará praticamente abandonado ou provocará mais confusão uma vez que um nacional-socialismo, como fenômeno político de dimensões históricas mundiais, indica sobretudo um movimento político alemão, fundado e guiado por Adolf Hitler após a Primeira Guerra Mundial, polemicamente conhecido pelo diminutivo de nazismo. Consequentemente, como no caso do fascismo italiano, é preciso não esquecer a origem concreta e o significado político do nacional-socialismo histórico, todas as vezes que a palavra for empregada na terminologia atual. Este cuidado é de suma importância uma vez que termos como fascismo é nacional-socialismo, inúmeras vezes, são utilizados impropriamente, como instrumentos de polêmica ativa contra o adversário político, sem levar em consideração seu significado original e sua correta aplicação à realidade. Em ambos os casos, a análise do fenômeno histórico, o nacional-socialismo alemão e o fascismo italiano, representa a condição indispensável para qualquer tentativa de definição e aplicação destes termos. Como fenômeno histórico, o nacional-socialismo tem que ser definido focalizando dois níveis principais. Em primeiro lugar, como reação direta à Primeira Guerra Mundial e às suas consequências, porém, também, como resultado de tendências e ideias bem mais antigas, relacionadas com a problemática da unificação política e da modernização social, problemática que dominou o desenvolvimento alemão desde o começo do século XIX. Sem dúvida, foram a inesperada derrota de 1918 e suas trágicas consequências, quer materiais quer psicológicas, que tornaram possível a fundação e a ascensão política do nacional-socialismo. Porém, ao mesmo tempo, é importante considerar o fato de que as tendências e as ideias políticas fundamentais do nacional-socialismo nasceram muito antes de 1918 e da guerra, e que o nacional-socialismo é bem mais do que um simples movimento de protesto pós-guerra, dirigido por um eficiente agitador de massas como o foi Hitler. Ambos, os níveis, as raízes ideológicas e a concretização política, têm a mesma importância na análise e na definição dos principais elementos do nacional-socialismo. Suas qualidades dinâmicas explosivas conseguiram tomar consistência unicamente na situação de crise profunda da Alemanha no primeiro pós-guerra. Porém, os aspectos mais radicais do movimento precisam ser explicados como resultados de várias posições ideológicas fundamentais que têm raízes históricas profundas. Estas posições formam o pano de fundo da Weltanschauung, nacional-socialista, onde já encontramos os postulados principais e o vocabulário específico do sistema de valores do nacional-socialismo, cujas palavras-chave são Nação, raça, espaço vital Lebensraum, a comunidade do povo, Volksgemenschaft, liderança, ação, autoridade, sangue e terra, frente e batalha. E em Raízes ideológicas e políticas do nacional-socialismo Com relação às raízes históricas do nacional-socialismo, austro-alemão não há concordância entre os especialistas. Alguns acham que suas origens remontam ao Império Medieval, à Reforma Protestante ou, pelo menos, a Frederico o Grande, da Prússia. Outros negam que haja qualquer tipo de continuidade entre a política alemã, anterior e o desenvolvimento do nacional-socialismo, sublinhando a importância fundamental